Eu te amo, moreninha, você finge me amar Eu já fiz um juramento de contigo eu me casar Se você me desprezar de paixão eu vou chorar Se eu fosse um passarinho em seu jardim ia posar Arroseira inflorescida eu queria gojear Mas se você me desprezar de paixão eu vou chorar Se eu fosse um passarinho queria ser eu sabia Tão sereno eu voava em seus braços ia sentar Ai, se você me desprezar de paixão eu vou chorar Música Ai, se você me desprezar de paixão eu vou chorar Ai, se você me desprezar de paixão eu vou chorar Música 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 Música